Wagner Anzileiro assumiu em janeiro deste ano a coordenação das Escolinhas de Futebol de Realeza. As mesmas estão vinculadas à Secretaria de Educação e fazem parte do Departamento de Esportes da Prefeitura. Depois de seis anos de trabalhos prestados frente às Escolinhas em Ampere, Wagner aceitou o convite e veio dirigir as Escolinhas que compreendem grupos de atletas a partir dos seis anos, sendo que abrange mais de 120 alunos. Na verdade é um trabalho de três meses e meio, trabalho novo. Eu trabalhei em Ampere até ano passado lá, aí recebi uma proposta aqui e me deram umas condições muito boas, oferecimento, extra-campos que a gente necessita às vezes para ter uma escolinha. Fico muito sentido às vezes ter saído lá, alguns também sentiram, conseguir manter um pouco, às vezes lá e não um pouco da particular, mas a tendência logo logo é tu parar, que daí tu começa a focar aqui. Porque hoje é um trabalho de renovação, um trabalho de muito mais de orientação na parte extra-campo, de conscientização, de compromisso. Aí passando pelo fator de dentro de campo, partes técnicas, trabalho tático. Então eu acho que é um trabalho demoral, um trabalho árduo. Você vê a gente do dia a dia, às vezes, sempre no sol aí. Mas é um trabalho que, sinceramente, me dá prazer de fazer ainda. Então eu sempre comento com minha esposa, com meus pais, minha família. Enquanto eu tenho prazer, eu vou trabalhar. Enquanto não tiver o futebol, não adianta tu levar com a barriga. Tu sentar, dar uma aula ali, nunca tem condições. Wagner ressalta que, apesar de apenas poucos meses de orientações de trabalho, já começou a dar resultado. Tanto que mais da metade da equipe titular do Realiza, que disputa a Copa Exupar, é formada por atletas dessas categorias de base. Então a gente sabe que também é um trabalho longo, né? Mas é um futuro. Eu vejo lá no município meu, lá que eu trabalhei, hoje eu tenho todos os, ou pelo menos metade dos piatão jogando a supar. Então, isso que é o mais importante. E aqui não vai ser diferente. A garotada tem um potencial muito bom, tem alguns jovens talentos, mas eles têm que ter consciência, e nós estamos tentando trabalhar com eles, que é um trabalho a longo prazo. Estamos iniciando também juntamente com o Real, né? E muito também com o apoio da Prefeitura Municipal de Realiza, né? Que estão nos apoiando muito bem. Então acho que esse apoio é incondicional, né? Isso aí é muito fator importante. Nós não temos um trabalho dentro de campo, então não estiver fora. Então acho que nós temos um baita trabalho fora de campo, e estamos iniciando o trabalho dentro de campo. Então acho que isso é muito importante. A tendência e o resultado disso aí é conquistas muito boas. A idade limite para participar das aulas na escolinha é dos 5 aos 16 anos e deverão estar frequentando os bancos escolares. Vale ressaltar ainda que os participantes da escolinha não pagam mensalidades.